Isso foi difícil, sabe? Santa água viva, o que você quer comigo? Eu quero te morder! Eca! Pede tanto! Esse cheiro de peixe é enjoativo! Mas eu tomei banho hoje! Pede errado! Isso é uma loucura! Eu tô grávida! Ei, sereia! Olha, eu tô grávida! Somos duas! Nós duas vamos ter filhos! Meninas, eu também tô grávida! Seremos todas mães em breve! Parabéns! Obrigada! Não aguento! Cheirou horrível! Eu também tô me sentindo mal! Eu também! Como tá, doutor? Quem é? Um menino ou uma menina? Você pode ver? Na verdade, eu não consigo ver! Tem morcegos lá dentro! Ah, claro! Uma antiga tradição familiar! Aqui está a comida! Pode atraí-los! Ah, socorro! Doutor, aonde você vai? Ah, isso não serve pra nada! O quê? Mas eu tô perplexa! Ei, pessoal! Apertem o máximo de curtidas que puderem pra que a imagem seja carregada! Ah, é uma menina! Pessoal, nós conseguimos! Muito obrigada! Eu amo vocês! Olá, doutor! Ah, e o que é isso? Como você usa? Você passa um vestido com ele? Não! Ok, eu vou à moda antiga! Vamos usar uma margarida! Menino! 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 Menina! É uma menina! Eu sabia! O quê? Mas eu não sou menina! Ei! Eu sou menino! O bebê tá chutando! Você tá pronta pra saber se é menino ou menina? Isso é pra você! Ah, que fofo! Menino ou menina? Estouro o balão pra descobrir! Ah, o balão voou pra longe! Agora eu nunca vou saber! Não chore! Plano B! Uma explosão! Vamos atirar e descobrir! Opa! Vamos lá! O que vocês acham? Quem eu vou ter? Um menino ou uma menina? Comentem abaixo! Eu vou ser pai! Turma peixinho que a coca vai pegar Espera aí! Eu também quero cantar! Eu sou um sereio! Seria o melhor pai! Não, não! Eu sou um sereio! Seria o melhor pai! Esse é o meu plano! Você é meu doce bebezinho! Vou cantar todos os dias! Todas as noites, talvez! Que coisa! Sou horrível! Bom trabalho! Até que enfim! Tranquilidade! Eu vou ser pai? Uhul! Espera aí! Já tenho um presente pra nossa menina! Ela vai amar! Quantas vezes eu tenho que falar! Eu sou menino! Ah! Ele tá chutando! Boas notícias! Quer tocar? Pai, pode tocar! Ai! Que dor! Uau! Essa é minha menina, com certeza! Boa bebezinha! A vampiro nos convidou, mas ela não apareceu! Olá! Sou sua garçonete! Aqui está o cardápio! Mas não tem nada além de sangue! Uma flor? Uau! Essa é minha favorita! Eca! Cada um com o seu cada qual! Aqui está o nosso melhor sangue! É uma safra de 1996! Eca! Não é minha praia! Eu sou uma sereia, afinal! Me dá um segundo! Já volto! O que é isso? Especial de hoje! Polvo fresco! Só pra vocês! Obrigada! Vem aqui! Vamos, polvo! Compartilhe sua tinta! Eca! Que nojo! Obrigada! Muito bom! Não! Não! Ah! Eu vou pegar algumas coisas de beber! Esse! Não! É meu! Não! É meu! Mas eu cheguei primeiro! Tá aí! Você rasgou! Você rasgou! Metade de um vestido! Será um rabo perfeito pro meu bebê! Tão desconfortável! Essa pedra é tão dura! Eu não consigo dormir! Ah! Uma concha! que a pedra acenda a luz para que eu possa dormir bem! Hora de dormir! O que é? Esse cachorro ficou tão desconfortável! Bloody Mary! Preciso de um lugar diferente pra dormir! Ah! Isso é perfeito! Incrível! Ei, vampiro! Acorda! O que houve? Tô dormindo! Essa vaga tá reservada! Viu? Ah! Um túmulo grátis! Que dádiva de Deus! Ocupado! Tudo se espera tá me matando! Vou ficar toda murcha! Vamos tirar uma selfie! Todo mundo diga Baby! Me mostra! Me mostra! Me mostra! Ah não! Eu tô horrível! Parece um pesadelo! Eu tenho uma solução! Uma máscara! Brilhante! Vou querer as contas! O que eu devo pegar? Adicionando um pouco de cor das ondas no mar Nas continhas Glamour leve e arejado Pronto! Como ficou? Uau! Fantástico! Eu me tornei uma fada das alturas! Então, outra selfie! Tudo pronto? Não! Eu tô tendo contrações! Eu também! E eu também! Tem algo errado com o meu bebê! Cheira peixe! Ah não! É uma sereia! Fofurinha! Ai! Meu bebê me mordeu! Ah! Um vampiro! Olha! Aqui está o seu peixinho! Quer dizer... Por que você tá florescendo todo? Esses não são nossos filhos! Olha ela, minha menina! Orgulho e alegria da mamãe! Ei, querido! Venha pra mamãe! Tante, peixinha! Ela tem jeito pra isso! Blá, blá, blá! Fixe, fixe! Linguado, baleia, assassina! Tão ruim! Aqui, pega esse doce! Ufa! Ela finalmente ficou quieta! Olha o que minha filha pode fazer! Querida, vem aqui! E mostra o que você tem! Tudo bem! Vocês viram isso? Ah, vocês não viram o que o meu filho pode fazer! Filho, vem cá! Mostre suas habilidades! Uau! Uau! Nada mal! Ele aprendeu sozinho! Um balanço! Desculpem, amigas! Eu preciso ir! Até logo! Tchau, tchau! Quem tá aqui? Você! Te peguei! Tenho grandes notícias! O que é? É meio difícil de acreditar! Eu vou ser mãe em breve! Incrível! Eu também! Oba! Parabéns! Meu bebê tá meio selvagem hoje! Come! Comer! Comer! Me dá um momento! É! O que é isso? Leva embora! Não gostou? Isso! Aço! Ótimo! Aqui! Bom apetite! Ótimo! Agora sim! Eu sou vegana! Que? Sai! Que cheiro divino é esse? Hum! Tão bom! Preciso dessa sobremesa! Ei! Posso dar uma mordida? Nah! Entrega a torta agora! Tô desejando! Não! Opa! Tudo culpa sua! Não! É sua! Meu querido morceguinho! Quer ouvir um conto de fadas? De onde vêm os vampiros? Aqui vai! Eu agora os declaro marido e mulher! Podem se beijar! Ótimo! Pronta! Sim! Tô nas nuvens! Hora de jogar o buquê! Lá vai! Ô Finn! Ah, meu amor! O que você tá fazendo aí? É meu! Sim! Meu cadarço tá desamarrado! Mas eu não consigo amarrar sozinho! Não consigo alcançar! Tão perto! Não! É uma causa perdida! Tem um plano? Amigas borboletas! Me ajudem a amarrar meus cadarços! Obrigado! Vocês são as melhores! Ah não! Vocês estragaram tudo! De novo! O quê? Não? Vocês vão se arrepender! Au! Aute! E agora? Mas... Óbvio! A Ivy vai me jogar uma tábua de salvação! Valeu! Estou decolando! É hora de dormir! Nossa! Eu não consigo dormir! Espero que aqui esteja melhor! Não! Tem que tentar de outro jeito! Não acorde o bebê! Agora eu vou tentar! Não! Isso não vai resolver! Como é que eu vou dormir agora? O quê? Onde você está me levando? O que ela está fazendo? O bebê vai acordar! Aqui está o seu quarto! Sinta-se em casa! Tudo bem! Tudo bem? Sim! Por que eu tenho que dividir o quarto com você? Eu estou entrando em trabalho de parto! Então somos as duas! Respira! Eu posso gritar mais alto! Seu bebê! Parabéns! Seu bebê! Ai! Ela me mordeu! Essa não é minha bebê! Desculpa! Eu me confundi! Esse é definitivamente seu! Minha garota! Aqui estão seus bebês! Eles são lindos! Mas por que eles estão gritando? Por favor, se acalmem! Ok! Eu ajudo! Um pouco de magia da floresta! O que é isso? Ah, obrigada! Isso vai ajudar muito! Que barulho é esse? O que é daqui? Coisa? Aqui está meu almoço! Espera aí! Já faz muito tempo! Preciso me preparar! Agora sim! Estamos prontos! Que bagunça é essa na minha casa? Coisa? Vamos lá! À esquerda! Sim! Diga a mão! Coisa? Ai! Incrível! E doloroso! Finalmente posso dormir um pouco! O que houve agora? É horrível! Meu primeiro dia de vampiro foi péssimo! Você tem que me ouvir! O dia começou bem! Eu tenho novas presas de primeira classe! Coloquei meu pingente favorito! Abri uma janela! E vi... O sol! Eu estava tão perto de me queimar! Queria disfarçar com um troféu! Mas acabou que era de prata! Minha mão parece áspera! Então usei um kit de primeiros socorros! Mas estava cheio de alho! Foi o pior dia da minha vida! Alho! Ok! Vou te dar uma mão! Vem cá! Bem minha cara aluna! A primeira regra do clube de vampiros! Vampiros bebem sangue! Qual o seu problema? Estava tão bom! É... Segunda regra! Use luvas! Tá vendo a taça de prata? Queima a pele de vampiros! Você não quer fazer isso! Entendi! A terceira regra... Use um parasol! Pra você! E separa seu pequeno parceiro no crime! O quê? Wesley! Onde você foi? Ah não! Ela está indo para a multidão de manifestantes anti-vampiros! Chega de vampiros! Chega de vampiros! Chega de vampiros! Não, não, não! Wednesday! Wednesday! O quê? O que houve agora? O quê? Isso é um like? Ah! Fica longe! Não força! Bem pessoal, por favor! Aperte a cortina pra que eu possa avisar a Wednesday! Aperte essa cortina pra eu salvar a Wednesday! Não tem como agradecer! Muito obrigado! Wednesday! Hã? Ok! Vampiro! Meu Deus! Eles descobriram a gente! Meu Deus, o que eu faço? Voar pra longe! O que houve? Me dá um tempo! O que houve? Um círculo de sal? Como você acabou aí no primeiro lugar? Tá bom! Vamos tirar você daqui! Fique parado! Fique parado! Não! Não tá funcionando! Coloquei barras mágicas de vampiro! Inúteis! Última e melhor esperança! Negra como minha alma! Quente como as chamas do submundo! Obrigado! Obrigado! De nada! Um monte de coisas fascinantes! Ah! Um vampiro cochilou! Qual a seguinte? Hã? Quem tá aqui? Que isso? Poção de cura? Sabe, cheira a veneno Eu não perderei isso por nada do mundo O que tá acontecendo comigo? Você é uma idiota Não você que é Sou um cachorro São três Não, você é impostora Vocês dois são umas idiotas Eu sou a original Você é falsa, eu não Acho que devemos reduzir o sangue Pessoal, vocês sabem qual das três é a legítima Wednesday? Aqui está uma pista Você pode diferenciá-las pelos pingentes Então, conseguiram adivinhar qual Wednesday é de verdade? Há uma festa no Clube dos Monstros essa noite Você é humana O grupo é só de monstros Eu tenho que estar aí Coisa Cuide disso Uma mão Não pode me assustar com isso Vai embora Eu tô cego Coisa Larga ele Sou uma piada ou algo assim Um verdadeiro vampiro É minha chance de entrar furtivamente na festa Morde aqui Não vou fazer isso Zoe Eu sou uma vampira Posso ir à festa? Sem dúvida A vampira mais linda de todos os tempos Eu vou te ajudar a conquistar o coração dela se você me ajudar Morde Zoe Tudo bem Cheiro incrível Tô morrendo de fome Aqui Todo seu Ah sim O homem tá com sede Quero mais Vamos caçar A caça está fora de cogitação Sou tão antiquado Vem cá Ah sim Comida Comida Ei, relaxa Observa e aprende Eu tô me sentindo mal O que você tá fazendo? Espere e verá Ambulância Eu posso ajudar Medindo a temperatura Ele tá congelado Vou te levar pro pronto-socorro Acho que eu já entendi Isso é delicioso Posso beber o quanto quiser Eu quero Me dá um pouco Você? Ah não Esse é meu almoço Vai ganhar seu próprio Tudo bem Ah Eu tô sentindo Muito bem, garota Eu vou ajudar Água vai te dar um impulso Coisa Frango molhado Não ria Beba tudo o que quiser Só não fica ebrado Eu adoro caminhar Mas o sol tá muito forte Preciso de um guarda-chuva O que? Coisa Essa roupa me faz parecer mais magro Ups Nunca mais vou colocar os pés lá fora Ups Desculpa Acontece, não é? Eu tenho uma ideia Vamos fazer uma máscara facial Lágrimas de bebê Um pouco de sangue de doador E obviamente Uma mão amiga Isso vai além do cruel Só mexer E a máscara facial está pronta Oh, uau Vamos conferir Quanto tempo mais? Paciência é uma virtude Acabou o tempo Parabéns Meu rosto realmente tá bonito É, claro Toca aqui Tanto faz Esse lugar é sempre tão tranquilo Zoe tá aqui Aqui estão as flores Ei Jack? Oi Eu tava esperando por você Ai Lápide estúpida Isso é pra você Obrigada Você poderia me ajudar a abrir? Claro Tô tendo problemas aqui Eu não esperava que fosse tão difícil O que é de errado com a lata? Gostou? Entendo Pessoal, apertem a curtida E quando vier as suficientes Posso abrir a lata? Sim Não Ai meu Deus Ups Usa meu lenço Muito obrigado O pior dia de todos Eu nunca vou conseguir Acabou tudo com a Zoe Eu não tenho chance Uh E aí Como se tornar um vampiro Leia Mas eu sou um vampiro Você não percebeu? Como se tornar um vampiro legal Ah sim Isso é útil? Obrigado Toca aqui Tudo bem 105 106 107 Chega Eu preciso de uma pausa Ok Coloca isso Adivinha o tamanho certo Cubre como uma luva Zoe Aqui vou eu Calma Vamos arrumar seu cabelo primeiro Uau Não Esses óculos não vão funcionar Experimenta esses Incrível Eu tô apaixonado Uau Selfies com convites Zoe Você iria a uma festa comigo? Que ela vai responder Ela disse que sim Um milagre Obrigado Eu tenho que ir Esse ingresso é pra você Oi Chad Nossa O que houve com seu rosto? Eu não me reflito nos espelhos Então como devo fazer minha maquiagem? Coisa maluca Tanto faz Boa sorte De jeito nenhum Você já se olhou no espelho? Mas eu tenho um convite É um não Nossos ingressos Bem-vindos Chad Continua Wednesday Socorro Azul já entrou Desculpa Vou guardar isso na minha memória Me desperti muito Tchau Uau Que noite Toca aqui, mano Tanto faz Toca aqui Agora Como está o Wednesday? Tenho que descobrir Coisa Cadê o Wednesday? Dá uma olhada você mesmo Que irritante Pronto Toma isso Ela está melhor que nunca Ah não Eu tenho que me desculpar O mais rápido possível Ei você Vem Olá Eu sei do que você precisa Presentes pra todos Geralmente Uma planta Uma serra Faço uma escolha Uau Quanta coisa Dinheiro primeiro Tenho 20 dólares O que eu devo comprar? Pessoal Me digam o que eu devo levar De presente pra Wednesday Aqui está Uma oferta de paz Não seja assim Wednesday? O que eu vi? Coisa? Não se preocupe Eu vou te salvar Quem poderia ter feito isso? E cadê o Wednesday? Um retrato falado do vilão? Hum É a sequestradora Da Wednesday Zoe? Loucura Eu vou te encontrar Tive uma ideia Aqui está ela Você não vai escapar Agora eu seria A nova Wednesday Então é verdade Quem está aqui? Ah não Eu estou ferida Não fui eu Chad? Wednesday Você está bem? E você é uma mentirosa Foi ela que me machucou O que? Fraude? Não é verdade Polícia Oh não Que maneira idiota De ser pega Onde estamos? Isso é estranho Tem certeza que é a casa da vovó? Fica longe Socorro Amor Por que tão tímido? Ai meus netinhos Não se preocupem Os dentes são falsos de qualquer jeito Eu estava brincando Desagradável Nossa Quase esqueci Eu preciso fazer o jantar Servindo a mesa Vamos direto ao assunto Por que você está gritando? Eu só estou cortando pimenta Pimenta? Tudo bem Opa Hum Que delícia Ah Sangue Qual é? Só tomate Ah Entendo Era um tomate Vocês devem estar com sede Aqui Aproveitem Sangue É só suco de tomate Suco de tomate É sangue Corre Aonde vocês vão? Bem fresco Quintos não gostaram Já chega Precisamos sair daqui Como fazemos isso? Fica calmo Vamos pensar em alguma coisa Tem uma porta ali É uma saída Vamos Espera aí Essa planta carnívora é perigosa Hã? Isso? Eu sou uma planta num vaso O que pode ser perigoso? Olha É a coisa mais fofa É realmente perigoso Socorro Te falei Ufa Cai fora Vamos ligar para os nossos pais Mãe Um salve Oi crianças O que é de errado? Sua avó é a mais doce Um anjo puro de mulher Gratem bem a sua avó Temos que ir O que? Viemos visitar a vovó errada Gente Eu tricotei uma coisa Ah Era de fazer o jogo do seu chapéu Estão animados? Podemos nos defender Vamos derrubar o inimigo juntos Uma cruz de prata Alho Ai A bola caiu Que chatice Cadê ela? May Precisamos usar prata Não Alho Eu digo prata Eu sei que é alho Já teimosa Se vocês acham que a prata é a forma de nos defendermos Apertem o botão de curtida E se for alho Deixem um comentário abaixo Vamos ver quem ganha Que tal uma estaca de madeira só pra ter 100% de certeza? Plano B? Não Plano A Tão mal humorados? Vamos ver como está meu abastecimento Vazio Hora de estocar Vovó rápido Banco de sangue Quase lá É por ali Opa Sou tão desastrado O que? Eu posso ajudar Tá aqui E não se esqueça dos óculos Obrigado querida Os óculos são todos pra mim Por aqui Tenha cuidado Boa sorte Muito obrigado Banco de sangue está próximo Apertem na curtida pra ajudar os idosos Aqui estou Isso que eu precisava Vou liberar um pouco de espaço Então vamos ver Como roubar um banco Não se mexa Isso é um assalto Vai tocar o alarme Pronto Tarde demais Não me cale Ups Você merecia Não mexa com a vovó Te peguei Pega ela Economize pro juiz Bom trabalho Enquanto isso Vou estocar Obrigado por me ajudar A prender um criminoso Perigoso É o mínimo que eu podia fazer Incrível Os jornais estão falando de mim Tem que esconder É uma lembrança O que mais ela guarda na caixa? Tenho que descobrir Crianças Estou indo embora Me dei um segundo pra virar morcego Asas sozinhas não vão resolver Ups Faz tempo que eu não treino De novo Ela voa pra longe Abra a caixa Tem fotos antigas O que é isso? Nossa avó tem um neto vampiro? Agora tudo faz sentido Um número de telefone Vamos riscar Ligando Oi Inacreditável Olha pra você Um doce bebê Balança pela vovó Para com isso vovó Que fofos Acertamos Vocês Opa Temos que ir Tchau Querido Quer brincar como nos bons E velhos tempos? Ah sim Claro Servindo Strike Vovó Era de eu ir caçar Totalmente Não se esqueça da pokebola E da rede Valeu vovó Boa sorte É ele A rede tá pronta Ups Foi mal Ika Ika Siga-o Fique tranquila Eu vou resolver isso rapidinho Ika 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 Você está preso Hora de afiar suas presas Não vai fugir Incrível Ai Meus olhos Eu tô cego Ih Preso Você é a razão pela qual saímos sem almoçar? Não foi intencional Bem Obviamente Precisamos de uma isca Os pokémons elétricos são loucos por baterias O Pikachu não será capaz de resistir. É um negócio feito. Basicamente, o temos do bolso. Pica-pica. Baterias. Eu amo baterias. O Pikachu vai ver as baterias e vai vir até nós. É ele. Funcionou. Parabéns, barabó. Você está na minha armadilha. Vamos ver como é o sabor do Pikachu. Hum, parem. O quê? O cachorro vem com alho na lateral. Que nojo. Eu acho que vou vomitar. Alguém não vai almoçar hoje. Ele está fugindo. Parado. Mais alho. Ah, o Kate. Perdedores. Sério? Eu estou queimado. Eu só tenho que fazer tudo sozinha. Pikachu, entra na pokebola. Assista e aprenda, seu preguiçoso. Veja se você pode escapar agora. Sua bateria com pernas. Finalmente posso comer. O quê? Esquece isso. Eu almoço primeiro. Mas eu estou com fome também. Que injusto. Vou higienizar minhas mãos e estou pronta para ir. Não. Um guardanapo para eu ficar limpinha. Estou com tanta fome que eu poderia desmaiar. Esse pescoço parece tão gostoso. Espera aí. Um jantar chique. Vai de um batom chique. Sério? Eu estou morrendo. Vai logo. Você ousa me apressar. Vai apimentar. Eu estou preso aqui para sempre. Vamos lá. Vai. Isso é isso. Isso é muito cansativo. Preciso descansar. Aqui. Eu vou tirar uma soneca. Eu vou administrar o lugar. Me acorde em 200 anos. Alguém pode me morder. E você? Paciência. Toda essa responsabilidade é esmagadora. Eu estou muito nervoso. Vai logo. Eu estou suando. Agora. Oh, não. O que eu fiz? Estúpida alergia a guardanapos. Pikachu. Acorda. Oh, não. A frequência cardíaca dele está ficando mais fraca. Gente, só vocês podem ajudar o Pikachu. Apeca o botão de curtir. Eu imploro. Agora temos nosso próprio Pokémon. Já faz muito tempo. Pikachu está acordando. Quanto tempo eu fiquei apagado? Por que está tão escuro? Não, Pikachu. Não faça isso. Pikachu. Mais luz. Pikachu? Ah, que calor. Onde vocês estão? Onde vocês foram? Nós temos que fingir ser vampiros e nos esgueirar para o covil deles. Precisamos de presas. Ih, pele pálida. Vampiros não serão capazes de nos diferenciar. Os vampiros sempre usam capas pretas. Aqui. Eu tenho um grande conjunto de dentes artificiais. Estamos prontos para espalhar medo e terror. Espera aí. Você precisa ficar pálida. A maquiagem vai demorar uma eternidade. Vamos simplificar. Ainda precisamos de olhos vermelhos para um olhar modificante. Segura o telefone, Psyduck. Se concentre. Ótimo. A cor dos olhos é perfeita. Pikachu, vamos te ensinar a virar um morcego. Preparado? Foco. Torne-se um morcego. E torne-se um morcego. Ficou claro? Sua vez. Sim. Não, não, não. Você está tentando demais. Pronto. Dá uma chance. Vai lá. Ups. Eca. Você soltou ar do outro lado. Que fetor. Foi mal, foi sem querer. Tudo bem, Jenna. Vamos sair daqui. Esperem. Eu vou tentar de novo. Aqui estamos, na toca dos vampiros. Eles não vão suspeitar de nada. São pokémons? Não. Nós somos vampiros assustadores. Como vocês. Vocês não podem ver? Isso está me matando. O almoço veio até nós. Não, 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 não. Não nos comam. Diga-lhe para fora. Eu estou com sono. Pokémons, crédulos. Não se apressam. Tem um bom e velho método de proteção. Um círculo no chão. Agora vocês não podem nos alcançar. O quê? Nós literalmente não podemos. Como eles fizeram isso? Eu já sei. Vamos chamar um profissional. Estou no meio de algo aqui. O que ele está fazendo? Não. Cai fora. A porta está destrancada. Almoço, vem para a mamãe. Pega água benta. Boa escolha. Boa ideia. Não. Minha pele de vampiro. Bem pensado. Valeu. O que é isso? Estou com tanta sede. Vamos ver. É que fedor. Eu não vou beber isso. Que nojo. Eu amo suco de tomate. Tão bom. Fica ainda melhor com hambúrguer. Estou exausto. Energia zero. Eric, aguenta firme. No coração. Beba um pouco. Vai melhorar logo. O que é isso? Que gosto estranho. Ah não. Eric. Suco de tomate. Pikachu. O que? Ups. Positivo é meu favorito. Brinca comigo. Jenna, é a sua vez de brincar. Não, você vai brincar. Vamos lá. Rápido. Seu preguiçoso. E brinca com sua filha. Ok, vamos lá. Ai. Isso é um raio? Nunca mais. Quer continuar brincando? Eu não vou entrar lá. Por favor, Jenna. Ok. Aqui está um tablet. Carregaram com videogames. Pikachu. Lá estão eles. Vampiros. Entra na Pokébola. Vou jogar você onde você precisa ir. Vai lá. Lida com eles. Ai. Meu dente. Podem ser monstros. Pokébolas estúpidas. Quem jogou isso aqui? A partir de agora, você é meu troféu. Como o Pokémon entrou aqui? Então foi você que estragou meu dente. Eu vou te pegar. Pikachu. O que eles fizeram com você? Você é a morte. Rápido. Eu? Ok. Sem problemas. Aqui. Parece familiar. O que aconteceu comigo? O que está acontecendo? Isso é uma praga de vampiros ou o quê? O quê? Jigglypuff? Nosso Pikachu. Ele virou um Pokémon de novo. Essa maldição está vindo para todos os vampiros. Parem com isso agora. Ai. Minha linda cabeça. Uau. Foi por pouco. Sua culpa, sua rosquinha. Eu não disse para você parar de cantar. Poderia comer um cavalo. E vampiros? Querem uns hambúrgueres deliciosos? Pode dar uma olhada. Melhor que sangue. Uau. Tão bom. Meio suspeito. Maravilhoso. Alguém quer me desamarrar? Seu comida nova ou algo assim? Não se preocupem. Está delicioso. Uau. Está mesmo. Uh. Eles adoraram. Chega de sangue. Vamos fazer uma festa. Cante para nós, Jiggly. Finalmente. Sangue real é um deleite puro. É, alguém não lava essas minhas há séculos. Até a próxima, princesa. Linda. Eu vou primeiro. Por quê? Sai daqui. Ai, que calor. Shhh. Silêncio. Vamos acordar. A vela não pertence aqui. Bicho. Ah, não. Alarme. Estamos fora daqui. O que está acontecendo? Fogo. Ah, cara. Paradas. Vocês estão presas por incêndio criminoso. Meninas, se acalmem. Senhor policial, deixem minhas filhas saírem. Eu imploro. Não. Elas cometeram um crime. Então uma punição é obrigatória. Que crueldade. Há outra saída. E se... Combinado. Eu sempre sonho em experimentar um vestido real. Que dia maravilhoso. Tchau, policial. Eu sabia. Chapéus estão fora da moda. Os dois saiam agora. Para onde vocês vão? Cumpram sua pena. Não vou tirar os olhos de vocês. O quê? Ué, mãe. É injusto. Tenho que agir. Estudir design de interiores? Queria fazer um pedido. É longe? São eles. A delegacia é por ali. Pronto. Pegue as caixas e vamos. Entrega. Entrega. Mantém a distância. Entrega as caixas para dentro. O quê? Tudo bem. E aí? Mini entrega. Eu vou mandar em vocês enquanto vocês desfazem as malas. Isso é a mesma opção? Posteres antigos são substituídos pelos adesivos fofos. Lindo. E as almofadas vão ficar na cama. É só isso? Uma caixa? Uma dádiva de Deus? Põe as cortinas mais para a direita. Aí. Hum. Nada mal. Gostei. Tudo que precisamos são tesouras e um pouco de paciência. Esquerda. Direita. Pronto. Minha metade da cela ficará tão boa quanto. Mãe, o que acha? Muito impressionante. Acordem, seus preguiçosos. Agora. Que sala grande? Chega de cochilar. Vocês têm que ir. Pra fora daqui. Pelos dentes? Pelo amor de Deus. Para. Você invadiu uma área segura. Cadê os fogos já difíceis para nos receber? Silêncio. Alarme. Intrusos. Fiquem onde estão. O que vocês querem? Eu sou um príncipe. Estou procurando minha princesa. Shhh. Vou ficar surdo. Um príncipe? Que maravilha. Você veio ao lugar certo. Seja bem-vindo. Quem entrar nesse sapato vai se tornar minha esposa. Serei eu? Não está funcionando. Vai, baby. Vai dar certo. Empurra. Não. É uma causa perdida. Por que o sapato é tão pequeno? Me dá o sapato. Ah. Minha vez. Eu também sou uma princesa. Um cachorro como uma luva. Finalmente. Eca, que cheiro. Essas meias estão muito sujas. São as únicas que eu tenho. Foi mal. Estou me sentindo enjoado. Opa. O príncipe desmaiou. Eu mesma cuidarei dele. Minhas meninas. Seu comportamento exemplar vale uma caminhada. Venham comigo. Vem. Respirem um ar puro e desfrutem da bela natureza. Que lugar mágico. São elas. Vamos ao ponto. Agora. Que fedor. Tenho que me refrescar. Basta de dente. Quem está atrás das árvores? Depressa. Espera aí. Que nojo. Muito melhor agora. Adicionando vibes românticas. Então esse é o buquê digno das princesas. Ok. Vou adicionar papel. Está melhor agora? Oi. Isso é para você. Adorável. Um momento. Não está fendendo, eu acho. Estou tão feliz. Eu também. Funcionou. Isso é para você. Obrigado. Deu certo. Voa. O que foi isso? Nossa. Que loucura. Vampiros são uma tendência antiga. Raio de sol. Está queimando. Eu sugiro que a transformemos de volta em uma princesa. Caio. Isso é para você. Ok. Ela é assustadora. Eu vou resolver as coisas. Segura firme. Marshmallows neutralizarão as presas. Caia, baby. Fique tranquila. Vamos retocar um pouco o seu glamour. Não. Tchau, tchau. Ops. O vestido. É, você está nua. O vestido ficou na cela. De loucura. Ok. Você venceu. É hora de dormir. Finalmente. Fora do jantar. Não. Mas eu estou com fome. Mãe. Baby, nós temos o seu melhor interesse no coração. Mostre suas presas. Dentista, não. Eu faço isso. Já chega. Chega de presas. Uau. Isso é uma grande surpresa. Vamos ver o que a fada dos dentes deixou. Muito podre de rica. Ótimo. Vamos chamar uma maquiadora. É a primeira vez que eu trabalho num lugar assim. Dinheiro primeiro. Claro. Vamos direto ao ponto. Um pouco de maquiagem aqui. Destaque aqui. Pronto. Uau. Você está incrível. Agora eu sou uma princesa rica. Não. Eu sou a princesa rica. Gente, qual princesa vocês gostam mais? A Zoe rica ou a Kaia rica? Comentem abaixo. Esse é o incendiário. Nós te falamos. Inacreditável. Meninas, calma. Eu sei o que fazer. Estou me sentindo mal. Estou morrendo. Isso parece plausível. Não. Melhor assim? Bem. Afaste-se. Vou te mostrar como se faz. Ela morreu? Incrível. Ela está fingindo. Ah, brilhante. Um pouco de ketchup para fazer parecer legítimo. Parada. Olha, uma princesa. Presa fácil. Aqui estão eles. Pegamos. Ela está viva. Cheire. Não. Me salve. Sim. Funcionou. Eles estão atrás das grades. Justiça foi feita. Não os deixe sair. Isso não vai acontecer de novo. Conheçam as melhores caçadoras de vampiros. E aí, você quer ir ao baile com a gente? Humanos patéticos. Se afasta. Eric e eu. Sou um grande fã. Posso pegar seu autógrafo? Um marcador? É inútil. Você também? Sim. Eu esperei isso a minha vida toda. Ah. Me sinto meio enjoado. Feliz agora? Eu sou um vampiro. Isso faz de nós dois. Vocês vão se arrepender. Isso é horrível. Eu estou com o coração partido. Podemos consertar isso. Aqui está uma ideia. O livro de feitiços vai nos ajudar. Está aqui. Wesley. O que aconteceu com você? Oh, não! Lindsay, o que você fez? Não sei como te ajudar. Você é um médico de verdade? Claro que sim. Ela vai acordar rapidinho. Desinfetando. Que métodos malucos! Delícia! Hã? Wesley, você voltou! Wesley, eu tô pronta. Pode morder. Para! Quase esqueci. Precisamos de um pouco de brilho. Não é todo dia que você se torna uma vampira. Vamos lá, morde! Ah, não. Porfurina e eu não combinamos. Você é vampiro ao máximo. Ei! Agora somos vampiras. Vampiras? Vocês são ridículos. Vampiras não comem smoothies de morango. Ah, não. O golpe foi exposto. Perdedora. Wesley, faz alguma coisa. É... Isso foi engraçado. O quê? Ah, não. Isso foi horrível. Eu preciso de um esconderijo. Mas a porta tá trancada. Pessoal, clique na curtida pra me ajudar a me esconder dos vampiros malvados. Ei, se anima. Oi, coisa. Eu posso me relogiar totalmente. Uma vez eu me vesti de vampiro pra fazer amigos na faculdade. Eu consegui dentes falsos e até tentei se vilar como vampiro. Mas todos os vampiros riram de mim. Eles me disseram que eu não parecia nada com eles. Coitado. Então o que fazemos? Precisamos nos unir. Aqui, olha. A roda da fortuna. Vamos fazer uma reforma. Então onde pôs o primeiro? Dentes. Vamos ver. Uau. Deslumbrantes. Ah, não. Uma espinha. Péssimo momento. Não surta. Tem conserto. Mas como você vai consertar isso? Começando com espuma de limpeza. Limpando o rosto. Para. Eu tô com cócega. Agora vem a máscara. Agora sim. Incrível. Próximo. Maquiagem. E não. Minhas cores favoritas do arco-íris terão que ir. Apenas branco chato. Bem, vou tentar. Sabe, páreo do me... Páreo do ficar muito bem em mim. O que é? Lentes vermelhas. Pronto. O próximo setor são as unhas. Uau. Uau. Incrível. Eu me pergunto o que está escondido aqui. Vamos ver. Hum. Vocês adivinharam o que tem aqui? Comente aí abaixo. O vampiro precisa de uma roupa especial. Uau. Que vestido incrível. Uau. Valeu pela sua ajuda, coisa. Ah não. Você ainda não é vampiro? Deite-se. Vou te dar uma gota de sangue de vampiro. Isso deve fazer o trabalho. Oi. Wesley, eu sinto tanto a sua falta. O quê? Tenho uma ideia. Wesley, tenho uma carta pra você. De quem é? Enid, tenho uma carta. Uma carta? Que surpresa. Vamos ver. Me perdoa. Se reunir em plena luz do dia foi uma má ideia. Tá super quente aqui. Sim. O sol tá muito forte. Recebi sua carta. Minha carta? Coisa. Isso é pra vocês. Um sinal de reconciliação. Uau. Óculos. Perfeito. Melhores amigas. Tipo, obviamente. Estamos de volta. Hã? Wesley, o que você tá fazendo com essa perdedora? Hã? Eu? De jeito nenhum. Você é a maior perdedora. Wesley e eu somos melhores amigas. Não me deixe brava. Você precisa se refrescar. Hã? Que nojo. Ah, não. E os dentes? Eles caíram. Elas arruinaram tudo. Vocês também poderiam usar isso. Ah, não. O que você fez? Ah. O que você fez?